olá eu sou josefina catarina bom dia pessoal hoje eu quero mostrar pra vocês que começou a colheita da momodica cochinchinense a fruta gaque olha só como está linda bem madurinha e agora eu vou cortar ela essa é vamos ver aqui como é que ela está olha só que linda essa fruta tá muito linda ela é uma fruta enorme ela deve de pesar um quilo e pouco essa talvez mas não pesa dois eu acho e olha aqui ó assim como a gente está colhendo ela ela está dando frutinhas ó aqui já está uma ali saindo ó e aqui deu outra que eu não polenizei ó e e agora ela está amarelando para cair e ela tá ele tá um pé enorme gente aqui tem outra ó que eu não polenizei porque na verdade esse pé aqui eu não estou cuidando muito esse ano eu eu tô mais agora dando atenção para uma tia minha e daí que está precisando e daí eu não tô tendo tempo assim muito disponível e as de vez em quando aparece umas que eu eu não polenizei e que foi polinizado assim pelos insetos mas é isso aí que eu queria mostrar para vocês a colheita dessa fruta maravilhosa agora eu vou cortar ela e depois eu mostro para vocês curte o meu vídeo se inscreve no meu canal um abraço e tenham um ótimo dia eu vou cortar ela 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 eu vou cortar ela